E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna, tá vendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera, estamos aqui Rapaziada, para o terceiro ou quarto episódio do nosso modo carreira com aqui o Newcastle A segunda temporada, no caso, né? Eu, mano, passou do segundo, já não sei, mas qual o episódio que é, vocês estão ligados, né? Então, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho que é muito importante Também me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, né? Do outro aqui embaixo na descrição, e se tiver um zumbido no fundo do microfone, me desculpem É porque eu tô gravando direto de tweet.tv barra Vianna Fifa Se você quiser acompanhar aqui as gravações da live do Mundo Carreira em live, é só você me seguir na Twitch Que você vai ser notificado quando eu entrar online, demorou? Então, vamos seguir, né? Jogamos dois jogos da Premier League já, dois empates, né, mano? Então, eu tenho que parar de empatar, não tem? Tem que parar de empatar e ganhar logo pra embicar, mano Pra já engatar a terceira ali, mano? E vamos que vamos Já pra todo mundo Ó, chegou a proposta do Rotterdam para o Reese Bailey, nosso OMD, né? É, beleza, vamos aceitar Mais uma proposta de empréstimo que eu aceito Tomara que tenha certo dessa vez, né? Rapaziada, chegou a proposta de um time da Turquia aqui, né? Do Kazim Paza É, Pasha, talvez Não sei como se pronuncia Mas é isso, ó É, eu aceitei 800 mil pro Philadelphia Union ali Vou esperar Vai que fecha com o outro ali E já é mais dinheiro pra gente Então, vamos lá O próximo jogo é contra o Manchester United, mano Meu amigo Até agora, nossas contratações estão jogando bem, né, rapaziada? Bale, o Ramos chegou fazendo gol Então, deu bom Ó lá Proposta pelo Andy Carroll Podemos pedir até 5,700? Opa, 6,500 aceitaram Lembrando que poderíamos pedir até 5,700 Por um cara de 31 anos já caindo overall Já com 7,4 Então, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo E temos o jogo contra o Manchester, né? Parece ali eles têm dois jogos e uma vitória apenas Então, ganharam, mas perderam o outro jogo A gente botou dois Porém, eles têm mais pontos que a gente, né? Então, vamos lá Bora Para o jogo contra o Manchester Tá ali o Almirão Será que tem lei do ex? O Almirão que tanto jogou mal no nosso time, né? Pipocou em momentos importantes Será que ele ia fazer um gol na gente? Vamos ver Nível ultimate, sliders alterados Contra o United Lá no Teatro dos Sonhos Lá no Old Trafford Já estamos aqui no Teatro dos Sonhos No Old Trafford Aqui no estádio histórico, né? O estádio do Manchester United Que tem um timaço, né? Tem um ótimo goleiro Mano, monstruoso Um elenco com várias joias aí, né? É... Aaron Abissaka Tem também o Marcos Rashford Tá ali o Almirão Vai jogar contra a gente, mano Ó, e o Sinclair veio para o United Uma contratação até que bem realista, né? Tá ali, ó Fica de olho em James Rodriguez E Marcos Rashford Vamos lá para o jogo Ó, rapaziada Os caras aqui com o Bruno Fernandes, mano Eu comecei esse save aqui Antes dele ir na Vida Real para o United Ele foi mesmo aqui no Monte Cairo também Ô, Miron Já tentou rabiscar Rashford Na área Boa bola Foi quem o Zagadu ali, né? Tem que botar respeito Passou o Pedrosa Grande bola o Pedrosa Vamos pensar que a marca bem Tem no meio Boa bola Pisou o Rames Tocou do lado Tem Rice mais uma Mais uma do lado Jojo Virou o Jojo O Jojo é aquele negócio Se deixar virar É rede Mas está difícil para virar, hein? Olha lá O Jojo Liberou no Bale Que deu o drible no Bissaka Foi para dentro Tem o Jojo Bate Jojo Bate Jojo Bateu mal Bateu mal Mas é escanteio E essa bola passa para o Sam Maximam Vocês sabem que nem De Uber pega Olha lá Ashley Young A ver Ashley Young Puxou Está jogando bem o Ashley Young, hein? Está jogando bem Mas o Rossi está jogando mais James Quem fala James, mano? Quem fala James? O Camisa 10 Está online E mandou nas mãos Do David Herrera Sinclair Zagadu Ficou no chão o Zagadu Vai bater para o gol Olha o gol Rashford Do Bravica Defesaça Para o nosso goleiro Cara a cara Com o Marcus Rashford Está na barreira Fred Que jogada bateu Do Bravica Tira daí Tira Tira Almirão Do Bravica De novo Além do ex Mano Uma bobeada Além do ex Quase É concretizada Mas do Bravica Com o joelho ali Fazendo a animação Que foi adicionada No FIFA 15 Para tirar a bola Para escanteio Vamos lá Porém, mano Mais um empate Se um tomar agora, né? Ah O Thomas resolve Tem que respeitar Boa O último lance Tem o último lance Ah, aí esticou direto no meio Era no ponta Então É isso, rapaziada Fim de jogo Zero a zero Aqui no Old Trafford, mano Lolo É o terceiro empate Seguido em três jogos Da Premier League Newcastle E Nottingham Forest Lá na casa deles O time vai com Sviller Vai com o Leo Vai com o Capela Vai com o Lejunir Oriol Romeu E Hayden De cabeça de área Na direita Valor E na esquerda Vinagre Almada Tchurri E Calvert Living É nas pontas É nas alas Temos dois laterais Ofensivos, né? Que são alas E o time está bem balanceado Espero que a vitória venha Dessa vez Vamos lá Prozou no segundo, né? Tira pra longe Boa, Tchurri Tirou Lá vem o Sol Sol Nossa, matou ali Sol bateu Voltou Bateu 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 Do Nottingham Forest A bola rebatida Ali o Valor Entrou na frente O Ribeiro Mandou O rasteiro épico E ali o Svillard Não teve o reflexo O suficiente Pra conseguir Se movimentar E defender a bola 1x0 Para o time da EFL Championship Boa Valor Continuaram com a bola Boa Valor Entrando até o fim Vamos que vamos Almada Deixou no Romil Romil Vamos lá Toca na ponta Vamos ver o Valor Como está atacando Vamos lá Valor Tirou Tocou no Cowarty Tem no meio Tem no meio Olha o Tio E não é que jogar Pelo lado do Valor Deu certo Gol Do Newcastle E o Nick Tio Eu gosto demais dele E o Valor Pediu uma chance Abriu o jogo Tocou no Cowarty E achou o Tio Rê sozinho Na chuva No frio No escuro No meio da área Tio Rê E ele mandou aqui O passinho Do Matuidi Vamos que vamos É um a um Ai Oriol Romeu Não pode Ai não pode Oriol Lá vem Carvalho Tyler Walker Vila Dei um carrinho Precipitado Ali com o Capela Foi expulso o Capela Vamos colocar ele ali De zagueiro central Já está Então beleza Eu vou Vou tirar um atacante Lá Vem o Tio Para a zaga Beleza E aí Vai ficar só o Tio Rê lá na frente Aqui na ponta Eu vou colocar o Irataren E Não Na meia Na meia Eu vou colocar o Irataren Depois a gente Queima mais uma substituição Com o Dela Vega Vamos lá É jogador Jovem assim Rapaziada Vai tomar Decisões precipitadas Às vezes Isso aí mano Não tem o que fazer Mas estava jogando bem Tem um futuro brilhante Pela frente É o Capela Tyler Walker Lá vem jogadinha Yates Na cara Opa Teve que fazer o pênalti O Léo E o Juiz deu Nosso gigante Léo É Léo Ia ser gol né mano Certeza Tinha o cara no meio Tive que calçar ele ali Vamos lá Isvilar é sua Isvilar É sua É sua Isvila Não chega nem de Uber Gol Do Nottingham Forest É dele Darikwa 2x1 Os Isvilar acertaram o canto Mas mais uma vez Bateram muito bem o pênalti 2x1 A bola Sobriu pra eles Gente Aí não pode Aí não pode Na cara do gol Tchar Chegou ali pra rasgar Ih né Juni Aqui não Afastou E o Juiz apitou Estamos fora Da Cowboy Ball Cup Na primeira Ó tá É o Lacerda achando que ele não vai jogar Mas ele é titular né Por que ele não iria jogar Aí não dá O cara é capitão do nosso time E acho que não vai jogar Do nada Vamos tentar Qualquer coisa Eu troco pra 3x5x2 Eu gostei E nesse jogo mano No ataque Vamos jogar com Calvert-Lewin Beleza O Jojo Vem pro banco E temos aí rapaziada Jogo contra o Liverpool Eu não sei nem o que falar Porque empatamos Mais uma vez a Premier League Contra Dessa vez Contra um grande né Contra o United Perdemos né Fomos eliminados Da Da Carball Cup Não da EFL Cup né Na verdade Eu posso ter falado errado Da outra vez Mas é da EFL Cup Mano 3 jogos 3 empates Tá ruim Não tá ruim Tá voltando fazer o gol James Olha o James Rames 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 pra fora Linda jogada do Rames Mano Me confundi Entre James e Rames Mas é o Rodrigues É o Rodrigues Bateu bem demais Mano O rasteirinho ali colocado Quase que não deu pro Alisson Pena Que foi pra fora Tocou a bola no Rames Boa bola Boa bola do Rames São Maximan Mais uma Mais uma pra quem? Pra quem Maximan? Coverlewin na cara do gol Coverlewin Opa O pinche é que deu a carga Mano O Maximan O Maximan Tocou pra ele mesmo Era no Calvert Olha lá Deu a carga O Maximan Pisou no pé Pisou no pé E caiu Coverlewin E o Cavalino O juiz deu E é isso que importa É o Rames É o Rames Vamos ver Rames Rodrigues Rames Olha Rames Rodrigues Rames É do Neucastle Rames 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 Rodrigues Assuniu a responsa Antes era o Tchera O Tchera Deu essa Função que ele tinha pro Rames E bateu bem demais Bateu bem demais O Alisson nem se mexeu 1x0 em casa mano Chora Clope Vamos Ixi Aí já mandou o time pra cima Vai dar ruim pra gente Vamos lá Foi a old Vira o jogo Rice Rice Tocou no Pedrosa Tem no meio Cavalino E era pra dominar Mano Que bola Que espaço que abriu né Meu Deus Olha o Pedrosa Desarmou o Pistec E foi embora Desarmou o Pistec E foi embora Calvert-Lewin Não tem Vanak Que pegue Driblou o Alisson Calvert-Lewin Gol Ação Gol Do Newcastle E que jogada Ganhou do Van Dijk E o Calvert-Lewin Mostrou Por que tem que ser titular É assim que se faz Jojo 2 a 0 Pra gente Mano O time tá voando Samaxima Bateu Alisson Wecker Tinha no segundo Tinha no segundo Pujito tocado Mas O Dez Quis chamar a responsa Bateu no Alisson Olha lá Defesaço Tem o Bale Que bola Carth Bale Fintou Quem chega Quem chega É o Calvert-Lewin Bateu pra fora O time tá jogando Fácil Contra o Liverpool Opa Henderson Boa bola Zagadu tem que matar Tem que matar E essa aí cara a cara Quando brava Tem que matar mesmo Lá vem Salah Salah vai bater Bateu ali Jogada ensaiada Gol Liverpool Consegue diminuir Lá vai abraçar o Klopp Que batida de falta Do Mo Salah Bateu ali ó Não chega nunca Do Brafica Não tem como É isso 2x1 É mano Abre o olho Tava 2x0 Tava tranquilo Agora 2x1 Tem que abrir muito o olho Porque é o Liverpool né Não é qualquer time Vai acabar É nossa Primeira vitória Será Será Meu Deus Meu Deus Boa E o Júlio Lapid Já que acabou Vitória Não foi fácil Muito Pelo contrário Foi sofrido Mas com a ajuda Vitória de Calvert Lewin Conseguimos ali a vitória Boa meu atacante É isso velho Chegou Eu pedi a contratação dele E ele chegou E resolveu Boa Os gols Os gols foram aí De Calvert Lewin E também De James Rodrigues De pênalti Gol do Liverpool Nossa o Liverpool Acabou com a 3 4-3 Foi do Salah De falta Tá aqui ó Mano Aí sim 3 empates 3 empates E uma vitória Justo contra o Liverpool O gol do Calvert Lewin Ganhou do Virgil Van Dijk Driblou o Alisson E fez o gol Meu Deus do céu Calvert Lewin Caindo nas graças Não só da torcida Mas também Do treinador E pelo visto Ele é o nosso novo titular No lugar do Joel Mandou o Debb Mandou o Debb Dense ali ó Não quis saber E aí o outro gol Foi do Rames Rodrigues Resolveu de pênalti O Piszczek Fez o pênalti ali E aí o Rames Conseguiu guardar Tranquilo E sereno Alisson no meio do gol Bateu no ângulo Rames Rodrigues Bateu bem demais O colombiano Pra colocar a gente Ali na frente No placar Ele comorou ali ó Rames Rodrigues Chegou pra resolver Beleza Vamos lá então Vamos lá na entrevista Vamos lá então Bora Deixa eu sair daqui Vamos lá na entrevistinha da massa Como você pretende melhorar a defesa Daqui em diante Não é preciso melhorar Tá bem Tá bem Tá bem Estamos vencendo É isso aí Mesmo ele fazendo gol A gente ganhou No mesmo jeito Vamos lá É Parecia que o Liverpool Poderia ter empatado hoje Você concorda? Placar de estudo Não tem que falar nada Não ganhamos e já era É O qual foi difícil Ficar a defesa do Liverpool Ganhamos duas né Ganhamos duas vezes Da liga da defesa Fizemos dois gols Então Apenas jogamos nosso jogo Ganhamos É isso aí Simplesmente isso Valeu rapaziada Três jogos aqui No episódio Três empates Estão na primeira liga E uma vitória Boa mano Aqui nesse episódio Foi um empate Contra o United Uma derrota Contra o National Forest Tirando a gente Da AFL Cup E vencemos Com autoridade O Liverpool Que no fim Deu um sustinho ali Mas é isso E aí É o que eu falei né Cover living Titular Beleza Vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho Que é muito importante Então me segue nas minhas redes sociais Twitter e Instagram Tuas aqui embaixo Na descrição Beleza Se você viu o vídeo daqui Comenta gol do Rames Beleza Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Até mais